Eu quero necessitar esse vídeo de mará com você, pelo menos, mas que a Tiago é assim, mas que dó, tá tudo fácil. A Tiago é assim, mas que dó, tá tudo fácil. A Tiago é assim, mas que dó, tá tudo fácil. A Tiago é assim, mas que dó, tá tudo fácil. A Tiago é assim, mas que dó. A Tiago é assim, mas que dó, tá tudo fácil. A Tiago é assim, mas que dó, tá tudo fácil. A Tiago é assim, mas que dó, tá tudo fácil. A Tiago é assim, mas que dó, tá tudo fácil. A Tiago é assim, mas que dó, tá tudo fácil. A Tiago é assim, mas que dó, tá tudo fácil. A Tiago é assim, mas que dó, tá tudo fácil. A Tiago é assim, mas que dó, tá tudo fácil. A Tiago é assim, mas que dó, tá tudo fácil. A Tiago é assim, mas que dó, tá tudo fácil. A Tiago é assim, mas que dó, tá tudo fácil. A Tiago é assim, mas que dó, tá tudo fácil. A Tiago é assim, mas que dó, tá tudo fácil. A Tiago é assim, mas que dó, tá tudo fácil. A Tiago é assim, mas que dó, tá tudo fácil. A Tiago é assim, mas que dó, tá tudo fácil. A Tiago é assim, mas que dó, tá tudo fácil. Amém. 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 Então vamos lá! Obrigado! Agora vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Amém. 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 Amém.